Estão querendo desmobilizar a nossa categoria. E quem é o líder da categoria? É o deputado. Então querem desmoralizar e enfraquecer a categoria. Mas nós não vamos enfraquecer a categoria, não! O pior salário do GDF é do TEC Enfermagem. O nosso futuro é 70% do salário do enfermeiro. Que de todos os níveis médios das carreiras do GDF, o nosso é o pior. Chegando a 49% no inicial do salário do enfermeiro. Se antigamente o TEC Enfermagem dava só banho no leito e fazia medicação, hoje não! Hoje o TEC Enfermagem está muito mais especializado. Hoje o TEC Enfermagem substitui o enfermeiro em muitas ações. Como a gente continua ganhando esse salário miserável? Essa proporcionalidade discriminatória e preconceituosa? Isso foi feito há muitos anos atrás. Mas sabe por que foi feito? Porque não tinha um sindicato para defender a categoria. Não tinha um deputado para falar das nossas dores. E esse preconceito perdurou por todos esses anos. Receber 49% ou 44% de outro profissional que deve receber bem sim. Mas nós temos que também estar próximo dele, porque nós fazemos atividades próximas a ele. Isso é reconhecimento dessa categoria. O sangue de incansáveis trabalhadores da saúde, que é o técnico de enfermagem, podem falar o que for de categorias A, B ou C. Mas a nossa é a maior e mais bonita e mais organizada e a que mais luta sim. Eu ajudei os enfermeiros e os especialistas a conseguirem um reajuste. Só que dessa vez é a minha categoria que preciso do Jorge Viana. E é por isso que eu estou aqui. Os técnicos de enfermagem, hoje eu posso dizer, o pior salário do GDF é do técnico de enfermagem. Então vamos à proposta. E nós vamos à proposta. Do sindicato. Do sindicato. Greve geral. Aqueles favoráveis, favoráveis, a greve, a greve, a greve, a greve, a greve, a greve, as tuas mãos, as tuas mãos, as tuas mãos, levantadas! Do sindicato.